Bom dia a todos. Então, vamos dar início à nossa 34ª reunião pública ordinária da diretoria. Reunião que seria, pelo nosso calendário original, realizada no dia 10 de setembro, mas por termos aí um impedimento em função de não ter cor na semana que vem, em função da ausência por viagem a serviço de um dos diretores. Então, antecipamos a reunião para o dia de hoje, que seria no dia 10. Portanto, é uma reunião ordinária, apenas deslocamos a data do dia 10 para hoje. Temos o coro de três diretores, portanto, há oito a deliberar. Temos já para aprovado, deixa para a próxima. Então, solicitei ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar e já chama o primeiro item do informe. Eu informo que iremos deliberar na ordem normal, apenas ressaltando que os itens 3 e 8 foram retirados de pauta. Tchau. Tchau.